Afinal, pra que serve a Lei Rouanet? Pra quem é a Lei Rouanet? Quem está sendo beneficiado com a Lei Rouanet? Todas essas respostas vocês vão ter no mais novo documentário da Brasil Paralelo, Aos Amigos a Lei. Aos Amigos a Lei é a nova produção inédita da Brasil Paralelo que vai trazer o seguinte questionamento. Afinal, a Lei Rouanet democratiza a cultura no Brasil? O documentário terá detalhes de casos de corrupção e a relação entre o Estado e a cultura. Mais de 25 entrevistados falarão tudo sobre a polêmica Lei Rouanet neste documentário que estreia no streaming da Brasil Paralelo no dia 28 de agosto. No link aqui na descrição vocês terão acesso a um desconto de 2 meses e mais 30 dias gratuito pra vocês utilizarem a plataforma completa da Brasil Paralelo. Então se você realmente quer saber tudo sobre a polêmica da Lei Rouanet, não perca essa oportunidade. Um grande projeto, mais um grande documentário da Brasil Paralelo. Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí galera, tudo beleza? É, Disney. É, resolveu, né? Fazer aquele romance, abraçar a gendinha. É o que acontece, né? É fracasso atrás de fracasso, prejuízo. E a gente vai repercutir agora aqui. Quase, quase bateu meio bilhão. Quase, quase. Mas podemos dizer aí que a Disney registra um prejuízo milionário nesse ano. E a gente tem um monte de números aqui. O Bob Iger desesperado. Mas a gente vai repercutir mais um desastre da casa do Mickey. É só fazer as contas, né? Se a gente tem, vai, a Disney ela tem o parque, a Disney tem o aplicativo e tem os filmes do cinema, né? O que que saiu de bom? Você precisa ter uma grande receita pra continuar tendo esses serviços. E o que que saiu de espetacular, extraordinário da Disney ultimamente? Nada. Você tem o Elementos, que é um bom filme. E você tem o Guardiões da Galáxia, que não teve interferência da Disney, que foi um projeto do James Gunn. E o Avatar. E o Avatar. Agora, fora esses daí, as produções da Disney, elas estão dando fracasso. E não dá pra você ficar fracassando sempre. É claro que o dinheiro não é, o dinheiro é da empresa, não é de quem fracassa. De quem é contratado para fracassar. Mas a agenda, ela é um aliado do fracasso. É, o cara que foi contratado pra fracassar, ele ganhou dinheiro, né? Exatamente, porque isso aqui é um fracasso. Fracasso espiritual, fracasso intelectual e um fracasso moral. Por isso que a Disney, ela tá fracassando. Porque você precisa de receita. No mundo real, você precisa ganhar mais do que você gasta. Ainda. Eu não sei quando a economia vai ficar relativa, igual a democracia. Mas você precisa lucrar com os produtos. Ninguém abre uma banca de jornal pra não lucrar. Ninguém abre uma loja de sapato para não lucrar. Ninguém faz filme para não lucrar. Claro, se você tiver um dinheiro vindo de um planeta soros, em que o objetivo seja a questão cultural, uma doutrinação, uma mudança da sociedade, até beleza. Mas mesmo pra isso, você precisa aguardar um troquinho. Pra você seguir com as suas produções. A Disney fez uma escolha de um mundo completamente polarizado. Polarizou-se com a Disney. E agora tá amargando prejuízo atrás de prejuízo. Bom, então a gente vai repercutir os números péssimos da Disney. Mas primeiro, galera, se inscreve aqui no canal pra ficar legal. Dá um CCC, curte, comenta e compartilha. Loja da Linhagem. Todas as camisas que usamos disponíveis na lojadalinhagem.com. Seja um membro da Linhagem R$4,99. E se você quiser fazer um Pix, pra ajudar aqui os Irmãos Alba, chave Pix e QR Code disponíveis na tela. Quantas oportunidades você já perdeu por não ter o inglês? Você sabe que o inglês é um diferencial e faz falta na hora de arrumar um emprego. Por isso, a gente vai apresentar pra você o melhor curso de inglês da internet, que é o Método Beway do professor Jonas Bressan. São R$200,00 de desconto. A Linhagem tá dando R$200,00 de desconto pra você. E o curso fica 12x de R$39,70. Tá de graça. Menos que uma pizza, galera. Pra você finalmente sair do marasma e conquistar um grande emprego. Fazendo a sua matrícula, você vai ter acesso a uma plataforma exclusiva. São mais de 150 videoaulas que você pode converter em áudio. E tem o plantão de dúvidas, onde você vai poder tirar sua dúvida diretamente com o professor Jonas Bressan. O Método Beway é o curso de idiomas mais vendido da plataforma Eduz. Já recebeu diversas premiações. Portanto, não perca tempo. Link na descrição, R$200,00 de desconto. E não perca tempo para estudar inglês. Então vamos lá, galera. A Disney divulgou, nesta quarta-feira, dia 9 de agosto, seu balanço financeiro para o terceiro trimestre fiscal. De abril a junho, houve saldo negativo. A empresa viu o lucro de 1,4 bilhão de dólares registrado em abril e junho de 2022 ser revertido em prejuízo de 460 milhões de dólares no mesmo período de 2023. Lembrando que o Avatar é esse ano. O Avatar foi agora no final do ano passado. Então ele já entra para o balanço desse ano. E o Guardiões da Galáxia também, né? O Guardiões da Galáxia bateu R$800,00 milhões. O Avatar, mesmo batendo R$2,00 bilhões, presta atenção. Mesmo o Avatar batendo mais de R$2,00 bilhões, a empresa ainda fechou no negativo. É sinal que não está nada bem as coisas lá, viu? A gente tem que ver, a pergunta de 1 trilhão de dólares é até quando a Disney vai continuar. Vai dobrar a aposta, vai dobrar a meta. Porque não tem mais desculpinha de pandemia, não dá mais para ter essas desculpas. Não, não dá mais para usar pandemia. O negócio é a qualidade do produto, é bem claro isso. É a qualidade do produto. E aí você também não pode assumir. A gente já disse isso em vários vídeos. Não pode assumir, a gente está lacrando demais e a qualidade cai. Porque a qualidade cai por causa disso. Porque o conteúdo, ele vira um panfleto de política. Panfleto ideológico. Então não dá para falar que fracassou. Porque automaticamente a ideologia, a galera não curte muito. Ou quando a ideologia se aposta do conteúdo, fica ruim. Mas você não pode falar isso. Você tem que dar aquele drible, aquele elástico bem feito do Ronaldinho Gaúcho. Aquele que vai deslizando o pé. Porque você não pode acusar o golpe. Mas essa... E assim, eu acredito muito. A gente também está falando isso bastante na linhagem. Eu acredito que o gran finale vai ser o The Marvels. Que vai ser em novembro desse ano. Eu acho que depois desse filme, com a entrada do Wolverine e Deadpool. Já é alguma coisa. Porque não dá para você ficar fracassando. Porque você precisa ter séries e filmes bons para ter assinantes do aplicativo também. E aí, com coisa... Assim, é simples a conta, galera. Com animação de sucesso. Com série de sucesso. Com filme de sucesso. Você tem uma atração no parque. Um brinquedo no parque de sucesso. É simples. Não dá para você ficar usando para sempre personagens. Você precisa de novidade. Porque tem outros estúdios fazendo sucesso. Illumination. Você tem o Mario. Você tem outra... Então não tem desculpa. A Disney, ela não tem desculpa. A desculpa é... Tudo bem. Você pode falar de um aspecto econômico. Da inflação. Tudo bem. Mas nós temos filmes fazendo sucesso. Nós temos aí a Barbie. Nós temos o John Wick que fez sucesso. Nós temos o Sound of Freedom. Várias vertentes. O Mario. O John Wick. Temos várias vertentes de tudo. Aí por que o seu não faz sucesso? Aí não adianta querer culpar o mundo, né? Vamos aqui, ó. Durante a conferência trimestral mais recente, Bob Iger, CEO da empresa, quebrou o silêncio sobre os fracassos de bilheteria lançados recentemente. O executivo afirmou que leva a situação muito a sério e se dedicará ainda mais nas futuras produções para garantir o melhor retorno financeiro e qualidade para os espectadores. Mas isso aí eu acho, Gabriel, que é daqui a dois anos. Dois anos e meio. Porque a gente tem que entender... É. E a gente tem que entender porque a Branca de Neve é março do ano que vem. A Branca de Neve... Porque a vida útil de um projeto ali de cinema, galera, é de dois anos a três anos. Desde a dois... Tipo, desde a pré-produção até a finalização e lançamento. Então a gente vai ver ainda muita coisa da Disney. Eu acho que só daqui a uns dois anos, um ano e meio, que a gente vai analisar e entender se a Disney tá mudando a rota ou não. Porque tá vindo a Branca de Neve aí. Fica tranquilaço. A Branca de Neve... Eu tô muito ansioso... Eu acho que não existe alguém mais ansioso do que eu pra assistir essa Branca de Neve. Que eu acho que vai ser o ápice. Eu acho que vai ser a cereja de todo o bolo, de todo esse tempo de lacrate. Ó, abre aspas pra Bob Iger. Considerando a performance do nosso estúdio nas bilheterias, temos que colocar algumas coisas em perspectiva. O estúdio teve um enorme sucesso na última década. Aí ele tá trabalhando a narrativa a favor dele. Você vê que ele... Nossa, o estúdio teve um enorme sucesso na última década. É muito fácil, né? Eu trazer dez anos de história pra poder me confortar na minha declaração. Isso é estratégia, Bob Iger. Pô, quem não te conhece que te compra, vai. Ó, talvez tenha sido o maior dentre todos os estúdios com diversos lançamentos bilionários. Dois deles recentemente com Avatar e Guardiões da Galáxia. Ele completa. Dito isso, a performance de algum dos nossos lançamentos recente definitivamente tem sido decepcionante. Aí, ó, aí aquele negócio. Pô, se tivesse um jornalista... Mas o que... É... O que que foi decepcionante? E por quê? Eu gostaria muito... Por que você acha... É, por que você acha que o resultado foi decepcionante? Era essa a pergunta que eu gostaria de fazer a qualquer executivo da Disney. Mas, infelizmente, não teremos. E aí tem um complemento bem interessante, galera. Porque é o seguinte, ó. Indiana Jones, Elementos, Pequena Sereia e Homem-Formiga, que são grandes fracassos do ano. Todos esses filmes foram mais de 200 milhões de dólares. Todos. Só que tem uma coisa que foi mais cara do que esses quatro filmes e vocês não vão acreditar. Se chama Invasão Secreta. Invasão Secreta teve um orçamento de 212 milhões de dólares. Uma produção que teve um orçamento maior do que estes quatro filmes de cinema. Invasão Secreta é uma das únicas produções televisivas da Marvel que teve seu orçamento oficial revelado. Por ter sido filmada em Londres e, portanto, sob leis fiscais do município. Para comparar com os longas metragens dos cinemas, a reportagem calculou a duração de Invasão Secreta. Um total de 4 horas e 32 minutos. Concluindo que a série custou aproximadamente 780 mil por minuto para comparação com Oppenheimer. Que custou 555 mil por minuto. Invasão Secreta também ultrapassou os custos de produções como Mario, Homem-Aranha através do Aranhaverso, Homem-Formiga 3, Transformers, Flash, Velozes e Furiosos e foi o grande fracasso do Disney+. Cara, como é que você vai apostar tudo isso na Invasão Secreta sem a Invasão Secreta dos quadrinhos? Falta de planejamento inacreditável, cara. Meu Deus do céu. Está pior que o Santos, a Disney. Não, eles estão em outro planeta. O pessoal está em outro planeta. Vamos ver qual vai ser o término disso. Mas que existe uma pressa para falir. A pressa para pular no abismo é gigante. É igual o Santos. Parece que todo mundo ali quer cair para a segunda divisão. Infelizmente, essa é a verdade. Cara, galera, vocês têm noção que essa série, essa série de Invasão Secreta custou mais do que todos esses filmes que a gente citou aqui e ainda dá aquela lacrada mesmo no final, cabulosa, com CGI podre. Podre. Acho que metade deve ter ido ali para o Samuel Jackson, só pode ser. Mas aí expõe novamente como a Disney está completamente perdida, não sabe o que fazer. A Disney precisa urgentemente de um executivo que assuma a responsabilidade, que consiga comandar os estúdios. Porque se continuar assim, é ladeira abaixo. Você com dois filmes aí, você teve Avatar que bateu mais de 2 bilhões e Guardiões da Galáxia que bateu 800 milhões e mesmo assim você fecha no vermelho? Mesmo assim você fecha no vermelho? Você precisa realmente estudar e mudar a estratégia, viu? Bob Iger. Galera, coloca aí nos comentários a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.